Olá pessoal, continuando a nossa aula de QGIS, hoje vamos falar um pouco sobre complementos. Então como eu falei anteriormente, os complementos são importantes para você fazer uma tarefa específica. Aqui eu vou falar para você o seguinte, os complementos estão aqui na aba complementos, você vai clicar em gerenciar e instalar complementos. Você vai vir aqui em opções, e aqui em repositório é o link de onde o software baixa os plugins. Então você vem aqui, dá um recarregar, para ele atualizar pela primeira vez. E você vai falar o seguinte, sempre quando tem uma atualização nova do plugin, o QGIS pode perguntar para você se você quer atualizar. É sempre interessante você deixar essa opção ativa, porque você vai ver que você pode atualizar automaticamente. Você também vai clicar essa opção aqui dos complementos experimentais, que são aqueles complementos que ainda estão em fase de teste, chamado de fase beta, certo? E podem ter alguns erros. E é bom deixar também essa opção dos complementos obsoletos, que são plugins que foram descontinuados, ou seja, eles não foram mais atualizados. E também podem dar erro durante a sua execução. Deixe habilitado. E aqui quando você vir em tudo, aqui você vai ter todos os plugins online disponíveis para download. No instalado, são os que estão instalados na sua máquina. Você pode ver que, quando você clica no plugin, por exemplo, análise e rastra de terreno, tem a opção de atualizar, está vendo? O botão atualizar. Então, nos instalados, habilita essa opção de mapa de calor e GRAS, que o mapa de calor é o mapa de kernel, está certo? O GRAS você pode tirar, não precisa. Então, aqui, ó, se você entrar nesse site, é plugins.qgis.org.plugins, você vai ter aqui todos os plugins disponíveis. Tá? É a mesma coisa que aqui. Se eu, por exemplo, pegar um plugin, por exemplo, digitar Google Earth, por exemplo. Google. Ó, eu vou ter esse Google Earth View. Então, ele dá uma descrição, ó. Google Earth View, que é um plugin que vai exportar o seu... o seu programa, o seu... o seu arquivo pro Google, pra você poder visualizar no Google Earth. No Google Earth. Tá? Então, eu separei aqui, os tops plugins, os mais usados, os essenciais pra você trabalhar. Então, eu sugiro que você faça esse roteirinho aqui. Então, o primeiro é esse Quick Map Service. O que é esse Quick Map Service? Você consegue conectar o seu QGIS com um monte de servidores de mapa. Então, você vai ter o Bing, o Google, o Cartodb, tem vários. Então, você vai vir aqui, ó. O primeiro, você vai digitar Quick Map Service. Tá? Aqui, ó. Quando tá verdinho, eu falo aqui, ele é confiável. Então, você vai instalar. Ó, ele vai instalar automático. Eu vou deixar na descrição do vídeo os... A lista dos plugins que eu usei, tá? Então, olha só. Ele vai aparecer aqui em cima, ó. Se eu fechar, ó. Web. Ó. Quick Map Service, tá vendo? Ele mostra aqui, ó. Então, tudo bem. Vou voltar aqui no complementos. O segundo é o Table Manager. Esse Table Manager, você consegue editar as tabelas com mais facilidade no QGIS. Então, você vem aqui e digita Table Manager. Tá? Instala. Aí, ele vai aparecer aqui em vetor Table Manager, tá? O próximo, vamos ver aqui. É esse QGIS Code. Que ele serve pra quê? Pra você... Ele fala, ó. Com esse plugin, você pode publicar seus projetos na nuvem. Tá? É um servidor. Então, se você quiser publicar seu mapa... É uma forma de você publicar ele online. Ou seja, você fazer um webmapo. Então, você vai digitar Cloud aqui. Cloud. Tá? Que é GIS Code Plugin. Instala. Então, eu vou escrevendo aqui pra ficar mais fácil. Deixa eu abrir o bloco de notas. Então, o primeiro que a gente instalou foi o... Map Service, certo? O segundo foi... O Table Manager. O terceiro foi... O QGIS Cloud. Então, beleza. Você vai fechar aqui. Ele vai aparecer aqui. Web. Ele vai estar aqui, ó. Tá? Cloud aqui, ó. Voltando. O gerenciador. O outro muito usado também. É essa opção do QGIS Web. Que também é uma opção pra você publicar ele em arquivo HTML e JavaScript. Também fazer um webmapa. Então, você vai colocar toWeb. Que é GIS toWeb. Instala. A funcionalidade de cada plugin a gente vai ver no decorrer do curso, tá, pessoal? Então, instalei. Beleza. Então, o quarto aqui é o... QGIS toWeb. O quinto é o... MMQGIS. MMQGIS. Que é uma coleção de plugins pra você fazer operações vetoriais. Então, você consegue converter em arquivo CSV. Você consegue juntar, mesclar, separar, juntar vetores com os mesmos atributos num shape só. Ele é bem interessante. Então, é o MMQGIS. Então, você vai vir aqui. MMQGIS. Instala. E é interessante, na medida que você vai instalando, ele vai habilitando, tá? Ó, deixa eu apagar. Ó, ele vai habilitando aqui, ó. Tá vendo? É o MMQGIS. Beleza. Esse aqui, eu não uso. Esse geotag. E esse cadetools, ele é um plugin que tá quebrado. Ele não tá funcionando. Certo? Esse aqui é muito interessante. O QGIS toTrees. Ele serve pra você fazer um modelo em 3D. No seu terreno. Fazer um... Como se fosse uma maquete eletrônica. Tá? Então, você vai vir aqui e vai digitar... Trees. Todo, tudo. É TRI. Deixa eu copiar o nome de cima, nossa. Não tá achando. Então, pessoal, você vai digitar 3D aqui, que é mais fácil. É esse aqui, ó. O QGIS toTrees, tá? Estará complemento. E vai aparecer aqui, ó. Um botãozinho aqui. Ó. Apareceu. Tá? Um outro que é muito usado. É esse. Esse é muito bom. Que é o CSP. Que é o Semi-Automatic Classification Plugin. Ele serve pra você fazer classificação supervisionada. É quando você tem uma imagem de satélite e você quer categorizar os elementos. Por exemplo, em área urbana, área de vegetação, córregos, etc. Tá? Então, você vai digitar aqui, ó. Semi-Automatic. Esse é muito bom. Instala. Ah, deixa eu ir colocando aqui, então. Que já até me perdi. Então, o MMQGIS é o quinto. O sexto é o QGIS toTrees. O sétimo é o CEMI. É o CSP. O oitavo a gente continua. Então, instalou. Ó. Ele apareceu aqui. Tá vendo? Então, esse aqui eu vou desabilitar. Porque, por enquanto, ele polui muito a tela. O próximo é o Profile Tool. Ele faz o perfil do terreno. O perfil topográfico do terreno. Você tem uma linha. Ele vai criar o perfil longitudinal. Também é muito bom esse programa. Então, o oitavo. Profile Tool. Instalou. Ó. Ele aparece aqui. Então, pelo site, é basicamente esse. Porém, eu costumo usar outros. Então, outros que eu uso. Qual que é? É o Google Earth. Para você poder. Cadê? Google Earth. Google Earth View. Que é para você poder visualizar o local. Ele abre o Google Earth automaticamente. Então, instala esse aqui também. G Earth View. Nono. Nono. Então, nono. G Earth View. Tá? Vai instalar. Ok. Instalou. O outro também. Que é interessante. Que é. Esse daqui. Send it Google Earth. Ou seja. Você exporta o seu arquivo que está na tela. Porque Giz exporta para o Google Earth. Também é bom. Você não precisa salvar como. Então, você vem aqui em instalar. Também é muito bom. Instalou. Ó. Vai aparecer aqui. Botãozinho. Então, é o Send to Google Earth. O décimo primeiro. Que eu também costumo usar bastante. É o XY Tools. Tá? Esse daqui. Que ele trabalha com tabelas. Então, você consegue somar colunas. Subtrair. Tirar a média. É muito interessante. Então, XY Tools. Instala. Então, aqui ó. XY Tools. Instalou. Ele vem aqui na parte de vetor. Vector XY Tools. Então, volta aqui nos complementos. E vamos para o próximo. Que é o OCM. Tá? O OCM. Ele faz o que? Ele permite que você faça o download de... Ele permite que você faça o download de arquivos vetoriais. Tá? Ele também é muito bom. Então, aqui ó. É Quick OCM. Então, você vem e instala. Então, se você tem uma área. Você pode fazer o download. Das ruas. Dos elementos vetoriais. Também é muito interessante. Então. Ele tá aqui ó. É um web. Ó. Não apareceu aqui. Então, vamos voltar. Quick OCM. Voltando aqui, pessoal. O outro também muito bom. É o chamado QCAD. É o QCAD. Esse aqui ó. Ele é um AutoCAD dentro do QGIS. Você consegue desenhar elementos geométricos no QGIS. Ele é muito bom para você criar shapes. Então, você vai vir aqui. Instalar complemento. É o quad. Então, o décimo terceiro. Quad. Tá? Quad. Quad. Ele até mostra a linha de comando do QCAD. Mas eu vou tirar ele. Um outro também que eu costumo usar. É o statistic. Que é para você fazer. Para você mexer com operações estatísticas. Dentro dos seus atributos. Statistic. Então, eu vou instalar ele também. Que ele é bom. Então, o décimo quarto. Statistic. Tá? Statistic. E um outro. Que é o... É o chamado... Azimuth Distance Calculator. Ele faz cálculo de azimuth e distâncias e rumos. Então, ele é bom. Então, o décimo quinto. Azimuth. And Distance. Calculator. Tá? Aqui, ó. Então, basicamente, são esses os principais plugins que você pode trabalhar. Tá? Ah, tem um outro. Que é o Open Layer. Tá? Esse daqui, ó. Open Layer Plugin. Mas, ele é muito parecido com o Map Service. Ele também permite que você se conecte aos servidores de mapas. Tá? Vai aparecer aqui em Web. Aqui, ó. Open Street View. Tá? Então, é isso, pessoal. Basicamente, são 16 plugins que você vai usar bastante aí. Que vai facilitar a sua vida trabalhando com QGIS. Tá? Então, é isso. Se tiver mais alguns, eu posto com o tempo. Então, essa parte não tá na apostila. Tá? Um abraço e bons estudos. Tchau. Tchau.